Fala aí galera, quem fala é o Matheus pra gravar mais um vídeo E hoje estamos aqui pra gravar com vocês de Free Fire junto com o meu irmão Fala galerinha, gravamos mais um vídeo pra vocês, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho Isso galera, e junto com o Daniel E aí rapaziada Não sei se vocês escutaram, mas ele falou e aí rapaziada E junto com o Bruno, meu primo E aí ele falou e aí Então bora começar lá Eita poxa Eita poxa Por que canção Bora lá Deixa o like galerinha Que hoje vai ser só capa Só capa Só capa Só capa Pior que é mesmo Porque tá quando eu tô reiniciando Começou Vai Bruno, bota a cara Eu que eu peguei na venda Só tem boot Oh meu Deus Era pra botar arranque Eu não tenho live pra arranque É boot muito Vem um prato Vem um prato Vem prato Vem prato Vem prato Só vai ter capa Só vai ter capa Só vai ter capa Vem prato Vem prato Vem prato Vem prato Perdi muita vida Perdi muita vida Matei dois Matei Matei nenhum Danilo Papakê da minha Vai pra lá Vai pra lá Papakê Papakê Opa Obrigado pelas balas aqui da AK-47 Vem prato Vem prato Eu preciso de arma e bala Só tem um AK-47 Matei dois Vem prato Vem prato Foi mesmo A luta Toma água O negócio de tomar água Tô com a movimentação de boot Da misera Que eu Opa XM8 Vem Se eu dirigindo seu carro aqui Cadê seu carro aqui M4A1 XM8 Já sei Não mato ninguém Chega o carro quando eu tô longe Eu sim Opa Opa Vai, vai, vai Lutei a tudo Minha minha tá ruim Papakê Desgraçado Se Bruno Opa Opa Cadê os caras Cadê os caras Que eu não tô vendo ninguém até agora Opa Já Poxa Olha aqui na sua cara Pra você aprender Tome 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 Venha 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 X1 Venha 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 no X1 Venha 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 Só vem Só vem Só vem no X1 Tô de Katana Bora 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 Galera Põe anda aí o canal Compartilha Por favor Véi Eita Poxa Tem um cara aqui com nós Bruno Deitei Deitei Ai ainda Deitei com a arma errada Era pra pegar XM8 Vai Lucas Vai Mata Mata Precisa de bala Pra caramba Véi Ô Vou pegar o Tolkien Aqui Tá ligado Tem Tolkien Vem a W Negão Vem a W Vem a W Agora Agora E agora Os caras Ah Só tchauzinho Filho Só tchauzinho Não dei um capa Até agora Cadê os caras E onde aí Eu não tô vendo Ninguém Morri Ai Não perdi vida Não Ah caramba Fiquei com 30 de vida Olha o Dr. Renan do Kit Galera Muito bem Olha o Dr. Renan do Kit Capaz de levar um capa Da miséria Isso é o Dr. Renan do Kit É porque eu não Eu tô com preguiça Que isso Que susto Daniel Caramba Olha lá Um cara Um cara Um cara Aqui Cuidado Bruno Cuidado Bruno Matou o Bruno Pergunta aí Matou o Bruno Matou Matou Cheguei na hora Do assassinato Meu Deus do céu É que o cara Acabou de matar A vítima Aqui na minha Matei três Mas eles vão ver o vídeo Não é burro Tome na cabeça Tome 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 E tem muito Isso é carinho Tem um cara Lá embaixo Lucas Deitei um Eu deitei um deles Vai Eu tô com a arma errada Caraca Deitei um Eu deitei um deles também Matei Matei Peguei a Laura Matei Ai caraca Eu preciso de bala Se tiver bala De AR Deixa pra mim Cuidado Aê Bruno Opa Essa aqui é bala Também precisava Opa Mochila três Matei dois Matei quatro Eu tô aqui com a arma errada Só tô pegando Minha arma errada Eu quero a XM8 E eu pego a Errada E eu pego a P90 Opa Preciso de kit Vai 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 Véi Véi Dava Dava sim Pra mim Meter o capa Nesse cara Mas eu fiquei tão nervoso aqui Que eu não meti capa em ninguém Eu tira esse maluco lá Ai tá muito ruim Que eu botou Onde você bota aí Oxi Que modo clássico vai qualquer um Mas aquela área é muito ruim E aí o que bota Foi Não Não fui Que criou o grupo Foi O que foi Não sei Fui Então Que começou O que foi Foi você Então Não Não tô nem aí Só sei que eu matei cinco Bora galera Vai deixando Likezão Insano Ó Achei mochila três aqui hein Quem quer Quem vai estudar Como outra amiga Ah Então Deixa marcado aqui Como é que marca mesmo o item Não tinha como marcar o item Né Antigamente Como é Não sei Sabe sim Eu me esqueci Diga a minha Seu marca Pode ser Ah Já sei Como é É Daniel aqui pô Ai Daniel aqui Daniel O que é WC mirar velho 605 Fecha A porta do quarto tá aberta 605 na cabeça da mulher A porta continua aberta 605 eu vou dar na cabeça de quem Deixou essa porta aberta Porque Sabe por que eu deixei 605 Eu nem mirei Quando Eu Assim que eu apertei A cabeça dela Todo mundo me seguiu Eu não Tô lá embaixo Só muito burro Só tem mais um squad Hein Se liga Mas vai dar buiá Hoje Hein Calor da misera Rafa lá Vai botar na cara Assim tu leva a capa Cadê esses desgraçados Vamos ter que ir lá Atirei sem querer Atirei no chão Ninguém Nós veio aqui de best Só tem mais um Vivo O Bruno matrou Uma galerinha Pra onde ele tá A gente tem que entrar Então tem mais um pra lá Junto com o Bruno Eita O Bruno desconectou Não 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 Bota pro lado Ao vivo pra vocês Pô Em vídeo Em vídeo Boiá moleque Clipa 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 Bruno Rocha Matou nove Eu matei cinco Bora galera Clipando hein Clipando Que ninguém fica do nosso lado Assim não Clipa Então Então Pessoal Espero que tenham gostado Deu vídeo Deixa o like Se inscreve Falou Se inscreve Ti So Tchau, tchau.